Olá, confira agora as principais ações que a FIEG está realizando por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. O presidente da FIEG, Sandro Mabel, firmou segunda-feira parceria público-privada com a Prefeitura de Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. O evento contou com presença do prefeito Diego Sorgato, vereadores e lideranças locais. Um termo assinado oficializa doação diária de 15 mil metros quadrados pela Prefeitura Municipal para a construção da nova unidade integrada SESI-SENAI na cidade, no âmbito do projeto da FIEG de investimentos de quase um bilhão de reais na expansão da rede de ensino SESI-SENAI. O valor previsto para a implantação da unidade é de 40 milhões de reais. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azamuja, concedeu a insígnia da Ordem do Mérito no grau comendador ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás e dos conselhos regionais do SESI-SENAI, Sandro Mabel. A homenagem foi realizada segunda-feira, em sessão solene de outorga da Ordem do Mérito de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Em decreto publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 10.933, edição extra de 6 de setembro, o governador justifica a distinção do dirigente da indústria goiana por seus altos méritos e serviços de excepcional relevância prestados ao Estado de Mato Grosso do Sul. No início da viagem a Campo Grande, Mabel foi recebido pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul, Sérgio Longuin. Logo após, acompanhado do superintendente da FIEG, Lener Rocha, reuniu-se com Thales Saad, gerente do ISTE do Mato Grosso do Sul, e Rodolfo Mangiarlado, diretor regional do SENAI do Estado, para discutir parcerias entre as instituições. Na pauta da reunião, estiveram a criação de um ponto de coleta para ensaios de metrologia de produtos de origem animal, serviço de análise de grãos, energia, NR12 e automação. Considerada a segunda maior fornecedora de autopeças no mercado de reparação automotiva do Brasil, a TACAL realizou, na segunda-feira, a aula inaugural do curso de mecânica automotiva, iniciativa desenvolvida em parceria com a Escola SENAI Vila Canaã, unidade de referência na formação de profissionais para o setor. Ao todo, 21 alunos integram a turma de qualificação, ministrada gratuitamente com bolsa de estudo subsidiada pela empresa. Os participantes foram selecionados, entre os 453 candidatos, às vagas oferecidas. Com duração de 280 horas, a qualificação é dividida em cinco módulos, com conhecimentos técnicos em gestão, soft skills, sistema de STF de veículos, eletricidade automotiva e ciclo loto. A Federação das Indústrias do Estado de Goiás realizou, no último sábado, a tradicional compraternização de fim de ano com a imprensa goiana, no SESI Clube Antônio Ferreira Pacheco. Na ocasião, a entidade divulgou os vencedores da 16ª edição do Prêmio FIEG de Comunicação, nas categorias Rádio Jornalismo, Foto Jornalismo, Web Jornalismo, Telejornalismo e Jornalismo Impresso. Neste ano, o concurso propôs abordagens sobre as transformações que o sistema indústria realiza na vida das pessoas e na economia do Estado. Além do tema especial, Senai Goiás 70 anos, futuro desde o começo. A entidade reconheceu 11 trabalhos da imprensa com prêmios em dinheiro que variaram de R$ 4 mil a R$ 10 mil. O grupo Jaime Câmara, por meio dos veículos O Popular, TV Anhanguera e CBN Goiânia, faturou o primeiro e segundo lugares nas categorias Jornalismo Impresso, com matérias de Lúcia Monteiro em primeiro lugar e Caterine Alexandria, segundo lugar. Foto Jornalismo com imagens de Wides Barbosa em primeiro lugar e Wesley Costa em segundo. E Telejornalismo com reportagens de Patrícia Brinjel em primeiro lugar e André Martins em segundo. Além do primeiro lugar em Rádio Jornalismo com trabalho de Natália Lima. Na categoria Web Jornalismo, o jornal digital A Redação foi o grande vencedor com reportagens dos jornalistas Fernando Dantas e Caroline Luiz Lopes, que ganharam primeiro e segundo lugares, respectivamente. Destaque também para a matéria da RVC-FM de Goianésia, que faturou o segundo lugar da categoria Rádio Jornalismo, com matéria de Lucas Cássio. A premiação especial do evento, no valor de R$ 10 mil, foi para a matéria 70 anos do Senai Anápolis, Qualificação que Transforma Goiás, o Brasil e o Mundo, da Rádio Imprensa de Anápolis, inscrita pela profissional Priscila Mendonça Marçal Gonçalves. Representando o presidente da FEG, Sandro Mabel, o vice-presidente Emílio Bittar, saudou os profissionais de imprensa, reconhecendo sua importância no desenvolvimento do setor produtivo goiano. Ao divulgar informações sobre as ações desenvolvidas pelo sistema indústria. O diretor regional do Senai e superintendente do SESI, Paulo Vargas, destacou a importância da imprensa no trabalho das instituições. A gerente de comunicação do sistema FEG, Sandra Persim, anunciou que, a exemplo do que ocorreu este ano, com a premiação especial Senai 70 anos, em 2023, o prêmio FEG vai destacar os 70 anos do SESI. O empresário Edilson Borges de Souza é o novo presidente da Câmara Moda da FEG, para o mandato até 2024. Também presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas em Geral de Goiânia, ele assumiu o colegiado em substituição a José de Vina Roda, que preside o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de Goiás. A posse marcou a reunião mensal de diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, realizada nesta segunda-feira na Casa da Indústria, conduzida pelo vice-presidente Emílio Bittar. Também na segunda-feira, a FEG Mais Solidária entregou 80 cestas básicas para quatro instituições filantrópicas de Petrolina de Goiás, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Os projetos desenvolvem importantes trabalhos voluntários, amparando famílias em situação de vulnerabilidade social. A ONG Petrolina Rede Solidária, a Associação Buriti Doações, a Comunidade do Portal dos IPs e o Instituto Santa Terezinha do Menino Jesus receberam 20 cestas básicas cada uma. Os alimentos foram arrecadados junto ao já denominado Exército do Bem, que é formado por empresários, sindicatos e empresas vinculados à Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Participaram da entrega a presidente da FEG Jovem, Thaís Santos, que dirige as ações da FEG Mais Solidária, e a coordenadora de distribuição, Luciana Machado. E este foi o resumo de tudo que a FEG está realizando por você, pelo seu sindicato, pela sua indústria e por toda a comunidade goiana. Amanhã estaremos de volta com mais informações e novidades. Até lá! Música